Quero cumprimentar o vereador Marcos da Rosa, que dirige os trabalhos desta Casa do Povo, da mesma forma intensidade de cumprimentar o Caminha, em nome do nosso querido PSTB, por termos soldados realmente comprometidos com a cidade. E a partir de agora, já faz falta, mas com certeza estaremos aqui a partir de quinta-feira, junto com o titular vereador Marco Antônio, para que nós possamos continuar trazendo e trabalhando para o engrandecimento da nossa cidade. Quero aqui cumprimentar todos os supermercados, hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional dos Supermercados, mas também dizer da nossa alegria, principalmente um pleito dos alunos da comunidade Duque de Caxias, que a partir do dia 17 de novembro, teremos horário de ônibus do Terminal da Terro até a Escola Duque de Caxias, das 6h40 e 12h30, e Duque de Caxias, Paulozinho, às 11h45, 17h. Parabéns à equipe do CETERB, comandado pelo Laírito Leite, por este comprometimento para com esses alunos, que estudam naquele educandário, já temos há mais de 100 anos, um dos educandários mais antigos da região norte da cidade. Dizer também que nós estamos orgulhosos da nossa Banda Noel, que já iniciou o seu calendário, no sábado passado, na Sociedade Concórdia, na Itupaba Central, apresentações estas que vão continuar dentro do mês de novembro, e também, no próximo dia 13, já estarão no Shopping Parque Europeu, dia 14, na Prefeitura, às 19h30, dia 15, às 20h30, na Vila Germânica. Assim como também outros edis desta casa já cumprimentaram, quero aqui também ainda cumprimentar todos os atletas, a comissão, a fundação, e eu, metropolitano, pela conquista do Campeonato Catarinense de Basquete, modalidade esta que também nos orgulha, a todos aqueles que há muitos anos esperávamos já esse campeonato estadual, parabéns a esta grande vitória de 82 a 51. Aqui foi dito já com muita euforia, da mesma forma, líder do governo, nós estivemos ontem junto com o vereador Veneza, e também, junto com o vereador Caminha, numa entrega que eu, aqui, reputo das mais importantes dos últimos anos, ontem, quando a defesa civil vai ter, a partir de agora, um instrumento importante, também, juntamente com o Centro de Operações Blumenau, que vai monitorar 24 horas por dia. Com certeza, ontem, queremos aqui, de uma forma muito especial, reconhecer o grande trabalho que esse prefeito, desde o dia 1º de janeiro de 2013, veio a ser comprometido para com a cidade, e nós estivemos ontem também acompanhando esta solenidade, vereador Caminha. Eu tenho certeza de que esta cerimônia marca, mais uma vez, e coloca Blumenau em um novo patamar de quesito de prevenção de enchentes a nível estadual. E é dessa forma, é pensar nas pessoas, é nas pessoas do nosso contribuinte, é pensar, com certeza, naquilo que é mais importante do ser humano, que o prefeito recebe aqui nesta tarde, juntamente com toda a equipe, também, do próprio pessoal que se empenhou, junto com a IPAGRE, juntamente com o termo de assinatura que aconteceu ontem, aqui, complementar todos os envolvidos, para que Blumenau possa estar, a partir de agora, também, monitorado 24 horas, fazendo com que nós saibamos, pelo menos duas horas antes, como é que vai se comportar, principalmente com relação às chuvas, nós sabemos, caiu um pingo de água aqui em Blumenau, nós já estamos preocupados. E, com certeza, fica muito mais fácil nós termos esses aparelhos. E eu quero cumprimentar a todos que estiveram envolvidos. Pedir mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, a vossa excelência. Dizer também, cumprimentar ao secretário Ricardo, bem como também prefeito municipal, pela gestão que vamos ter, a partir de agora, do Birgarde. A partir de março, ano que vem, ao Timas, que foi o grande vencedor. Mas, por fim, um assunto extremamente importante. Diferente que é divulgado por aí na imprensa, e algumas pessoas não querem. Mas o prefeito municipal, e a secretária de educação, querem as sete creches. Nós teremos aqui, em Blumenau, sete creches que nós estamos buscando, junto com o governo federal. Estamos pedindo para que a bancada PT, junto com as bancadas que tem lá a voz do governo federal, possa se empenhar para que esses recursos possam chegar. Porque os projetos foram encaminhados, Rua da Glória, Rua Josefina Rausch Reiter, Rua Antônio Traes, Rua Jardim Germânico, Rua Elvira Bonhoeffen, Rua Nelson José Busarello, e também na Itopabazinha, nós teremos aí, estes, juntamente com a Rua dos Imigrantes, o FAR, teremos sete creches, sim. Os seus projetos estão lá em Brasília. Estamos aguardando apenas os recursos que possam chegar o mais breve, para que o filho do nosso trabalhador possa ocupar esse grande espaço. Obrigado.